Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma notícia quentíssima que acaba de ser divulgada na conta oficial Assassin's Creed lá no Twitter Mas antes, já deixa aqui o seu like violentasso, mano, que ajuda muito o trabalho que a gente faz E se não for um inscrito do canal, se inscreva agora, faça parte da família e ative, claro, o sininho de notificação pra não perder nada Galera, acabou de ser anunciado lá no Twitter que amanhã, dia 30 de março de 2021, teremos uma alteração significativa na tenda do Reda Ó, se hoje nós formos até ela, né, vamos lá, vou mostrar pra vocês Ó, então vamos lá Hoje, o que nós temos na loja do Reda é uma seleção diária, três seleções, né, três itens, né, pra seleção semanal E precinhos, né, enfim, né, salgadinhos 120 opala, 120 opala, 120 opala, 50 opala pra tatuagem e tal, beleza O que acontece? Deixa eu sair daqui Preciso ir andando agora, tchau Tchau Até outro dia Até outro dia Ó, mano, eu adoro imitar esse cara Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que foi publicado, tá Ó, aqui a gente tá lá no Twitter, beleza, na conta oficial Assassin's Creed Então, olha só Com base no feedback da comunidade sobre as limitações da loja do Reda Estamos melhorando sua oferta a partir de amanhã, dia 30 de março Aumento de rotação semanal de três pra seis itens Então, aquela seleção, né, semanal que a gente viu ali Que tinha apenas três, né Agora nós teremos seis itens variados pra gente poder escolher Fora que, ó, o preço reduzido de opala de vários conjuntos também serão efetuados Então, ó, se a gente olhar, clicar aqui embaixo, né Vocês não estão nem vendo a imagem, agora sim, ó Se eu clicar aqui embaixo, ele vai abrir essa página pra gente Que é o fórum oficial da franquia Então, olha só Gostaríamos de discutir a loja do Reda com vocês Nos últimos três meses, temos acompanhado de perto as discussões sobre a loja do Reda E faremos as seguintes alterações com base em seus comentários a partir de amanhã, né A exibição dos itens semanais do Reda aumentará de três pra seis itens Permitindo que você escolha entre um conjunto mais diversificado de itens Aqui está o que você pode esperar amanhã Então, amanhã, galera, dia 30, né A gente já tem aqui, ó, o próprio site já está mostrando pra nós Quais serão os itens que vamos esperar Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui Aí, beleza, acho que agora ficou melhor, né Um pouquinho Ó, amanhã, então a gente vai ter essa tatuagem Este Pocotó Se eu não me engano, ele é o cavalo do conjunto Putz, cara, é um dos primeiros conjuntos que veio junto com o jogo Não vou lembrar agora de cabeça, mas a gente pode ver também se for o caso O capacete de Nilfheim Esse acrost... Nossa, mano O acrostólio do unicórnio O acrostólio da águia de sangue E esse aqui é o martelo Se eu não me engano, é o martelo do trovão também Mas não é auditório A gente já fez vídeo sobre ele Aqui está mostrando até em detalhes, ó O nome de cada uma das peças, tal Além disso, reduzimos os preços de itens Será que é itens... Ó, itens do navio Itens de liquidação Não sei, é que... Na verdade, é em inglês Só que traduziu automático, não sei se é isso mesmo E tatuagens pra 35 opalas Basicamente, o que eu estou entendendo é o seguinte Os itens que nós temos hoje na loja As 50 opalas Vai reduzir pra 35 Não é o melhor dos mundos, mas... Ok, legal Que mais pra frente eles possam reduzir também os itens Que hoje são 150 e 120 também opalas, né Com certeza vai ajudar mais ainda É... Continuamos monitorando as discussões sobre a loja do Reda E implementaremos outras mudanças potenciais Com base em seus comentários Então, galera, o negócio é chegar lá E comentar que os outros itens também estão caros Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já que amanhã a gente não vai ter um vídeo falando sobre as mudanças, né? Porque já foi mostrado aqui hoje Deixa eu estar mostrando pra vocês na loja, caras Olha só, é esse Pocotó Cadê, 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 cadê? De qual pacote aqui é? Pera aí Companheiros, companheiros, companheiros Vai pra cá É esse aqui, ó Este é o cavalo que vai estar disponível amanhã Muito sinistro É do pacote Draug Olha só Sinistrão, né? O capacete, mano Vai estar chegando O capacete Nilfheim Se eu não me engano Na última, né? Foi o Torso, não foi isso mesmo? Semana passada ou semana retrasada foi o Torso E agora vai estar chegando Olha só O capacetão, mano É o item desse traje que eu menos gosto Mas, obviamente, pra você ter todos os atributos do traje Você precisa do capacete também Então vai estar disponível amanhã Fora isso, tem tatuagens Que a gente viu lá, né? Ah, o machado Deixa eu mostrar pra você O machado, não O martelo Onde será que está esse martelo Armas Aqui, ó Ó, esse é o martelo que vai estar disponível amanhã Ele faz parte do pacote de armas místicas B Tem dois pacotes Lembra? A gente já fez um vídeo sobre os dois Os dois pacotes E não valeria a pena pagar o que está mostrando na loja, não Porque na loja o pacote está caro, velho Quer ver, ó Mano, mil relics Nem fodendo Não vale Entendeu? Agora vai estar lá no rei da manhã Então, se te interessa Dá uma olhada Olha só Uma réplica do martelo mágico do deus do trovão Uko Não deve ser confundido com o martelo igualmente mágico de Thor O atributo dele aumenta o dano pesado cada vez que você dá uma esquivada Então, o inimigo está vindo contra você Você consegue usar o, entre muitas aspas, aí, deschizinho pro lado, tá ligado? Você vai receber um boost, né? No seu dano Mano, vale a pena Fora isso, vai ter os acrostólios Do... da águia de sangue E também do... Do... Eu ia falar carneiro, saca? Do unicórnio, tá? Então, assim, os itens mais interessantes pra amanhã Na minha opinião Calil Tenho lá algumas opalas O que que eu vou pegar? Cara, se você tá precisando de uma montaria da hora Beleza, pega o cavalo Mas... Se você está completando conjuntos Pega o capacete Se você quer uma arma diferente Pega o machado, tá? Eu não costumo gastar com acrostólio, carranca, né? Ou tatuagem, não Mas é o seu gosto, beleza, galera? Eu ficaria com esses três que eu falei Dos três, eu ficaria com o capacete Embora não use, mas pelo menos pra ter aí os atributos Do traje completo Que praticamente ele inteiro já tá... Já veio, né? Na loja do Reda Então é isso, galera Notícia quente pra vocês Espero que vocês tenham gostado Comenta, cara Sério, na moral Comenta aí qual é a sua opinião Se você tá de acordo com isso ou não Né? Sei lá Tem... Tem cada doido, né, mano? Vai que o cara não gosta de desconto, né? Eu fiquei muito feliz Porque eu tenho ali os meus... Os 350, se eu não me engano, né? E eu quero, com certeza Tá usando eles uma hora ou outra na loja Será que agora é o momento? Vou esperar um pouquinho mais? Não sei Dos itens que estão aqui O capacete me interessa Mas e você? Qual? Comenta aí, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra conhecer os bastidores E participar dos sorteios Que só existe ali, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa!